Um seríssimo acidente de trânsito tirou a vida de uma fisioterapeuta em Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. Isso aconteceu na quinta-feira, 23 de maio de 2024. O veículo que ela dirigia invadiu a contramão e bateu de frente em um caminhão. Vamos dar mais detalhes sobre essa informação em apenas 20 segundos. Antes, queria convidar você para que fique participando do canal Nordeste News, este mesmo que você assiste no momento. Se aceitar o convite, é só clicar nesse botão de inscrever-se e se juntar às mais de 45 mil pessoas que participam do canal mais informativo do YouTube. E para não perder um único vídeo postado aqui, e olha que são muitos, você ativa também o sininho que fica ao lado do botão de inscrição. Combinado assim, agora depois de abertura vamos detalhar os fatos da informação passada no início desse vídeo. Na tarde da quinta-feira, 23 de maio, uma colisão entre um Volkswagen Fox e um caminhão baú causou o óbito da fisioterapeuta Daiane Lima Souza, de 37 anos de idade. Ela morava no bairro Novo, na cidade de Delmiro Gouveia, Sertão Alagoano. O acidente aconteceu na rodovia estadual AL 220, próximo ao clube de Tiro Sertão, ainda no município de Delmiro Gouveia. A vítima teria terminado o dia de trabalho e na ocasião viajava para o município de Olho d'Água do Casado, também em Alagoas, distante 25 quilômetros de Delmiro, quando acabou invadindo a contramão e bateu de frente com o caminhão baú. Até o término da gravação deste vídeo aqui, ainda não se sabia o motivo que levou a motorista a entrar na mão contrária à sua. O condutor do caminhão, identificado como Severiano, relatou que estava numa velocidade considerada lenta e quando se deu conta, o Fox já estava vindo em sua direção. Conforme Severiano, ele não teve tempo de desear. A força do impacto foi tão intensa que o motor do Fox foi arrancado, deixando o carro completamente destruído. Como você pode perceber aí nas imagens. O caminhão, que também ficou danificado, com avarias no eixo dianteiro e com a frente parcialmente destruída, acabou caindo na área à margem da rodovia. De acordo com os amigos, Diana era evangélica da Igreja Maranata. Ela era uma filha de uma podóloga bastante conhecida de Delmiro Gouveia. Além de fisioterapeuta, Diana também atuava como maçoterapeuta e prestava outros serviços de saúde. Ela trabalhava em uma empresa privada da sua cidade. Não bastasse esse fato lamentável da perda da fisioterapeuta. Outro fato que chamou a atenção foi que o aparelho celular dela e outros pertences foram roubados por pessoas que chegaram antes das autoridades de segurança. Muito triste tudo isso, né? Obrigado. 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 Obrigado.